Salve, salve! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma respiração secreta dos monges do Tibete É a respiração conhecida como TUMO, que talvez muitos conheçam o Wim Hof, o Homem de Gelo E a técnica do Wim Hof, até onde se sabe, derivou dessa técnica desses monges Que é chamada TUMO, T-U-M-M-O, onde a gente vai fazer uma versão light dela Pra gente já sentir alguns benefícios Mas esses monges, eles ficavam fazendo essa respiração a noite inteira Derretendo neve na volta deles, aumentando a temperatura do corpo Tinham várias coisas incríveis realmente que acontecem depois que tu tá com essa respiração circular, constante Só que nós vamos fazer bem poquito Então nós vamos fazer, a gente tá aqui no México, treinando nosso espanhol, um pouco de inglês e tal E tiramos aqui, pôr do sol daqui um pouco, perfeito pra gente fazer uma respiração aí E gerar energia, uma respiração pra gerar energia literalmente Nós vamos fazer, primeiro, são cinco rounds de cinco respirações Então são cinco respirações e na sexta a gente vai inspirar Segurar E expirar Depois de alguns segundos Eu vou guiando quanto tempo a gente fica com a retenção, com o pulmão cheio E a retenção com o pulmão vazio depois Mais poucos segundos, tipo de 15 a 30 segundos Então é bem tranquilo A grande chave é prestar atenção nas sensações Tá? Quando tiver acontecendo ali, né? Tu vai estar cada vez, vai construir mais energia Vai ir construindo mais energia Construindo mais energia, assim, dentro de ti Fechou? E daí são cinco vezes A gente já termina uma, começa a outra Então eu vou contar, ó Como é que vai ser a respiração, então Assim, um parênteses Pelas que eu olhei, as pessoas que me ensinaram Ninguém sabe exatamente como que os monges praticavam Provavelmente eles praticavam não só com a boca ou com o nariz Eles mudavam o canal onde a respiração entrava Dependendo do resultado que eles queriam Então, aqui a gente vai fazer pra facilitar pra todo mundo Que muita gente, a galera tem o nariz trancado Até a gente tava falando, né? Tá um pouco trancado Então, com a boca a gente vai fazer Pra facilitar pra todo mundo E, assim, não respirem pela boca A não ser de forma consciente, assim, em exercícios, né? Então vamos nessa? Seria assim, então, ó Tu relaxa, tu prepara Tu tira o teu tempo Dá umas três respiradas Já começa dando umas respiradas aí Mas presta atenção em como eu vou fazer, ó Na inspiração, tu ativa Ativa, 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 ativa Até que chega num ponto e relaxa Ativa, 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 ativa Chega num ponto e relaxa Então a gente vai encher o pulmão De ar E soltar, relaxando cada vez mais Fechou? Vamos nessa? Nenhuma dúvida? Não Então tá Então prepara aí Te acomoda Respira, expira profundo Solta bem o ar Relaxa Vai soltando os ombros Mais uma vez Inspira profundo Treine em chebeio Pulmão de ar Relaxa Mais uma última vez Pra relaxar bem Relaxa A gente começa em Três Dois Um Valendo Última Inspira Segura Solta os ombros Sente o corpo Sensações A brisa Talvez se sinta o coração A gente volta a respirar em três Dois Um Expira Segura sem ar Voltamos a respirar em três Dois Um Inspira Respira E recomeça Última Segura Segura Relaxa os ombros Pescoço Barriga Sente Cinco Quatro Três Dois Um Solta o ar Segura uns segundinhos Vazio Três Dois Um Inspira Solta Recomece 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 Última Segura Relaxa os ombros Pescoço Barriga Sente 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 Agora Talvez você sinta o coração Voltamos a respirar em três Dois Um Solta o ar Segura Três Dois Um Recomece Passa Último Segura Pausa Relaxa Sente o corpo Relaxa o pescoço Os ombros Coluna Sente a sensação Sente a energia construída no corpo Três Dois Dois Um Solta o ar Segura Mantém sem ar Três Dois Um Inspira Recomeça Última Segura Segura Relaxa os ombros Sente a energia Sensação Coração Escuta o mar A natureza O que o corpo quer te falar Que a mente quer te falar Que a mente quer te falar Bem devagarzinho Vai soltando o ar Três Dois Um Volta a respirar normalmente Continua de olhos fechados Inspira Respira fundo Talvez você esteja em um momento de extrema presença Podendo desfrutar do aqui e agora Sem tanta confusão mental Tanto pensamento Vai sentindo A gente vai voltar pro aqui e agora Fazer uma contagem de um a cinco Menos cinco A gente vai estar de olhos abertos aqui no agora Sentindo muito bem Então é um Vai subindo Respirando Dois Mexendo os braços Mexendo as pernas Pés Três Sentindo muito bem Presente Quatro Cinco De olhos abertos Maquina agora E agora o sol aqui Em outro rolê Vamos mostrar Olha lá Nossa Tá lindo demais A gente gostaria de saber o que vocês que fizeram com a gente aí acharam O que que tão sentindo Coloca nos comentários aí E tu? O que 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 tá sentindo? O que que tá sentindo? Como é que foi? Não, acho que eu fiquei bem presente no final ali Depois Tipo Pra Não tava com nenhum pensamento Não identifiquei Nada que Que viesse Sol, vento O mar Os passarinhos É Sentindo super bem É Super bem Aham É, tomara que todo mundo aí Tenha experimentado E aí Como é que o Wim Hof derivou disso? Consegue ver Que os monges Eles não faziam cinco vezes Faziam cinquenta vezes Então tu pode ir brincando Conforme tu vai evoluindo na prática Tu vai fazendo dez vezes Aí Já fiz assim por exemplo Cinco Depois dez Depois quinze Depois vinte Depois vinte e cinco Sim Entendeu? Sim E aí tu pode O que que o Wim Hof fez? Ele viu que pra ele dava mais efeito E pra mim também dá Fazer primeiro retenção sem ar E depois retenção com ar Então ele trocou Ele inverteu A gente fez com E depois sem A gente fez com E depois sem Então tudo vai invertendo Então vai ganhando maestria Sobretudo a respiração ali Os monges não contavam cinquenta Eles faziam por minutos Até o momento em que ele sentiu vontade De fazer a retenção Entendeu? Só que tem uns outros detalhes Na túmulo O períneo Soltar Engolir Diz que na original Tu engole Prende a respiração Engole Coloca o diafragma pra baixo Puxa o períneo pra cima Como se por exemplo Tu fosse parar Tá urinando Ali tá mijando E tá Tu para A urina Puxa o períneo Coloca o diafragma pra baixo Então tu faz essa pressão No core E tu imagina O fogo Interno Entendeu? Então vai fazendo isso Durante a tua prática E durante os momentos Em que tu faça Essa retenção Entende? Então eles vão fazendo Sei lá Eles vêm fazer por cinco minutos Dez minutos Quinze minutos Vinte minutos Eles ficavam Dizem Diz a lenda que eles ficavam Brincando a madrugada inteira Eles ficavam derretendo neve Na volta deles Quem derretia mais neve Quem secava mais tapete Coisa assim, sabe? Então Sabe lá Se isso realmente é verdade Mas Esse é um jeito de trazer a turma De experimentar Uma sensação diferente Em massa Assim Pro YouTube Eu espero que vocês tenham apreciado Muito obrigado Renzinho Por se propor Agora vamos aproveitar O pôr do sol Vamos juntos Aproveitar o pôr do sol Vou botar vocês aí na fita Aproveitar o pôr do sol E aí Aproveitar o pôr do sol E aí Aproveitar o pôr do sol